Fala galera abençoada, galera vou fazer um vídeo rápido aqui de uma harmonização de uma música com o Daniel Silveira, um grande pianista e harmonizou, da dupla Kauan, Rodrigo, Kauan, Rodrigo, não, Matheus e Kauan, ele harmonizou a música Quarta Cadeira galera, no piano Daniel Silveira, todo mundo conhece o Daniel Silveira, grande música aí, vou passar só um trechinho pra você entender aqui, ah, e aí atendendo o pedido do Eduardo Quirini de Uberlândia, vamos lá então Eduardo, como que ficou esse arranjo aqui, vou passar pra você aqui, primeiro vamos escutar, depois eu falo os acordes que rolou, tranquilo? Vou fazer a primeira parte, um só, escuta, então foi isso aí galera, o que que ele fez? Primeiro eu vou fazer o acorde, depois eu faço junto pra você entender, a música tá em sol sustenido, é o original, só que no arranjo ele fez sol sustenido menor, ele fez sol sustenido menor, depois ele fez dó sustenido menor com sexta e nona, eu gosto dele menor com sexta e nona, né, lembrando que eu tô dando baixo aqui não, tô fazendo só as trechas mesmo, aí depois ele faz dó menor com sete, dó menor com sete, ó meus dedos, depois ele faz sol sustenido menor de novo, Aí depois ele vai fazer Ré sustenido Sus Ré sustenido Sus Depois ele entrega As últimas frases ele faz Lá com a décima terceira E Sol com a décima terceira Ele tá fazendo exatamente isso Lembrando que o Eduardo Quirino Ele é tecladista E como eu não tenho teclado aqui em casa Aí eu tô tirando a sanfona de passando Mas é isso aqui Que tá rolando Certo? É claro que as pegadas do piano é diferente Eu também não sou pianista Mas o dia que eu tô tirando aqui Você que é o pianista de teclado Você vai entender Beleza? Vocês entenderam as notas? Então os acordes Vou fazer junto com ele pra você sentir E hoje eu vou fazer só essa parte aqui Vamos lá então de novo Vou fazer junto pra você sentir os acordes Não só o acorde Primeiro a gente tira os acordes Vamos lá Eu também vou fazer junto com ele Eu também vou fazer junto com ele Eu também vou fazer junto com ele